O governador de São Paulo disse que nenhuma região do estado vai entrar em bloqueio total. João Doria afirmou que o protocolo do chamado lockdown está pronto, porém ainda não há uma previsão para ele ser implementado. O que está previsto é o que a partir do dia 31 de maio a quarentena vai ser estendida nas regiões mais afetadas do estado, como a capital, a Grande São Paulo e Baixada Santista. É o que o governo chama de quarentena inteligente, ou seja, locais menos afetados pelo vírus vão ter redução das medidas de isolamento.